Olá, eu sou Mônica Gibson com mais um Economic Calendar do Cascope. Vamos ver quais são os principais anúncios agendados para terça-feira, 7 de abril. O primeiro item, às 8 da manhã, é a versão final do PMI de serviços da zona euro para março. A estimativa preliminar colocou o índice no maior nível em quase quatro anos. O Banco da Inglaterra vai divulgar os relatórios de sua reunião de março, às 8h30. A reunião não trouxe mudanças à política monetária, mas o relatório detalhado vai mostrar a visão do banco sobre a economia britânica. O PMI de serviços do Reino Unido para março sai neste mesmo horário. O índice diminuiu em fevereiro, mas ainda mostra a sólida expansão do setor de serviços, indicada pelos salários crescentes, aumento de contratações e de novos pedidos. O índice de preços ao produtor da zona euro para fevereiro segue às 9h. O índice tem caído pelos últimos quatro meses e os preços de energia em queda têm sido a causa principal. A criação de empregos Joutts para fevereiro sai às 2h da tarde, hora de Greenwich. O número de empregos criados aumentou um pouco em janeiro, dos 4,9 milhões do mês anterior. Às 7h da noite, teremos o crédito ao consumidor dos Estados Unidos para fevereiro. Os dados de janeiro ficaram mais fracos do que o esperado, pois uma queda em dívidas de cartão de crédito reverteu os aumentos de empréstimos estudantis e para a compra de carros. Você assistiu ao Economic Calendar de terça-feira. Amanhã voltaremos com o calendário de quarta-feira. Legenda Adriana Zanotto